Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu uso, eu sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele galera. E aí manos, hoje Alanios Ice and Fire. Exatamente rapaz, eu estou aqui com meu querido Alanios trazendo um videozinho diferente pra vocês, onde vamos jogar aí Mortal Kombat Shaolin Monk, sim, esse jogo delicioso que muita gente está querendo que venha aí para os novos consoles, seja uma versão remake, uma versão remasterizada. E hoje nós vamos trazer um gameplay aqui que, caso seja bom, dê bom aqui no canal, vocês curtam e tudo mais, a gente vai trazer mais pra vocês da gente jogando, e é claro que nós vamos jogar aí, como o Alanios já mencionou, a versão Fire and Ice, ou seja, a gente vai jogar o Shaolin Monks, mas com o Scorpion Sub-Zero, mano, entendeu? Nada de Liu Kang e Kung Lao, né Alanios? Exatamente, exatamente. É muito legal ver, na verdade, o Scorpion Sub-Zero ali, vocês vão ver que na verdade é o Liu Kang e o Kung Lao fazendo cosplay. Exato. Cosplay e trazendo as habilidades deles também, que eles roubaram não sei como, entendeu? É, exatamente. É um tanto estranho. A gente está rodando, galera, aqui no emulador, obviamente, e com uma versão Full HD da parada, ou seja, com uma qualidade maior do que a gente estava acostumado a ver lá no PlayStation 2, principalmente. Dá pra gente poder aumentar um pouco mais, mas eu acho que essa qualidade aqui, ela fica melhor pra esse tipo de jogo mesmo. Então, Alanios, sem mais delongas, vamos lá, a gente pulou a parte inicial do jogo, galera, porque tem todo aquele tutorial que todo mundo está cansado de ver, e aqui é o primeiro ponto de save que a gente tem, entendeu? Então agora a gente vai partir pro gameplay puro e simples aqui mesmo, né Alanios? Vamos lá. Exatamente. A gente tem que vir pra cá, eu acho que a gente não tem o salto ainda não, tem... Nossa, Alanios, beleza. Aí começou assim, a gente não tem o salto mesmo não, caralho! Ai, 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 nossa senhora, já começou ferrando já tudo. Eu tentei fazer o salto ali, mano, mas não deu bom não. Nós estamos muito bem, hein? Ai, ai, caralho, pensei que ia dar pra subir ali, fudeu, fudeu muito, meu irmão! Vamos lá, Alanios, vamos lá, eu estou batendo nos bichos aqui, olha lá, olha. Estou quicando com ele aqui, igual louco, olha. Ai, não deu, não deu, não deu. Pega lá, pega lá. Nossa senhora, meu irmão, que isso? O bicho está de hack. Ai, eu queria arma. Nossa senhora, o cara está muito de hack, velho. O cara está muito de hack, Alanios. Espera aí. Vou tacar as caveiras nele aqui, mano. Sou covarde mesmo. Nossa senhora, não deu. JRPG! Esse é o subservo da Alanios, ele gosta do gênero de RPG. Exatamente. Não é qualquer RPG, é RPG japonês mesmo. Vamos só começar esse negócio aqui, Alanios, de uma forma. Fazendo uma fatalidade com essa galera linda, maravilhosa. Veio, que eu acabei de errar. Meu Deus! Muito bom, muito bom. Ai! Tá vendo? Foi muita emoção, gente. Muita emoção de mostrar o fatality, tá vendo? Esse é o chamado fail-tality. É, fail-tality. Meu Deus do céu. Vem cá, vem cá, vem cá. Pega a caveirinha, mano. Aí, ó. Beleza. Toma aí, ó. A caveirada aí, mano. A gente não luta, não. A gente taca os negócios dos bichos mesmo. Ó. Piu, piu, piu. Ai. Cuidado, Alanios. Mano, eu só queria... Toma a caveirinha. Pega de novo o projeto. Aí o Alanios acerta, entendeu? Alanios consegue, ou não? Por algum motivo desconhecido, o jogo bugou o som. Não costuma bugar. Tá suave, tá suave. Tá bom, tá bom. Vocês viram que lindo, né? Ai! Peraí, mano. Não me ataca, não. Toma aí na sua careira. Aê, Alanios. Beleza, beleza, mano. Fasca. Olha o Scope Sub-Zero conversando, gente. Então, nossa, cara, foi difícil. Foi, foi, mano. Foi, foi, foi. Fala pra caralho, mano. Seu tamanho daquele porrante, meu irmão. Uh, posezinha. Delícia. Isso aí. Agora nós temos salto. A gente aprendeu a pular. Aí, agora sim o meu saiu, caralho. Pô, aí o negócio funciona. Aquele classicão do MK2, mano. Olha que delícia, cara. Olha que delícia, velho. Ei, beleza. Pum. Pô, mas aí ficou mais bem feito, hein? O bicho explode, não vira caveirinha, não. É, nossa, ele tá da hora, tá da hora. Tosti! Ai, ai, eu caí junto. Olha, eu usei o cara de ponte ali, mano. Ah, porra. Dá pra jogar ele aqui, então, pra pegar a espada lá em cima. Olha o nosso cano lindo. É mesmo, velho. Nós não pensamos nisso, né, Alainz? É. Alainz, eu sei que você gosta de RPG, mas espera. Vamos lá. Pulo do mal. Uh! Ah, pelo menos acertamos, ó. Não somos vesgo aqui, tá vendo? Vocês não estão ligados, galera. A gente foi testar esse jogo aqui. O primeiro salto que a gente deu nessa ponte aqui, todos os dois caíram. Foi engraçado demais. Aí, ó. Agora acertou, tá vendo? Agora sim, nós fizemos direitinho, pô. Tem nada pra cá, né? Acho que não. Deixa eu ver. Vamos só dar uma chegada aqui. Tem algo pra quebrar, algum item? Não, não tem, não. Foda lembrar das paradas desse jogo, mano. Aqui vai vir aqueles bichos de lança. Ó. Olha os lanceiros, muito louco aí, ó. Ninguém fala nada, filho. Só observa. Estão se estudando, ó. Ó. O Scorpion imitando o Liu Kang, você viu ali, né? Eu falei que era cosplay. Pois é, mano. Esse aqui é o esquema de ter que defender os ataques pra você poder atacar Lanius. Meu Deus do céu. Hein? Nossa senhora, a gente não deixa os caras saírem do ar, não, mano. Ah, vem cá, bate. Bate aqui, mais. Eu não quero aqui. Nossa senhora. Aí, tem que esperar o cara bater, mano. Aí, ó. Coitado, mano. Vai, filhão. Vai, filhão. Vai. Samba, Lele. Samba, Lele. O outro morreu? Morreu, né? Ah, morreu lá. Abriu o portal lá. Morreu? Morreu. Nossa. Pô, coitado, não saiu do ar, tadinho. Agora nós vamos lá pra Wuxi Academy, não é isso? Academia lá, doida. Mano, olha essas animações da época, Lanius. Na época, isso aí era muito bom, né? Oh, na nossa época, isso aqui era o que a gente tinha de mais impressionante, cara. Porra, velho. A gente, nossa, viajava muito nisso aqui, cara. Caramba, mano, que realiza essas nuvens, velho. Olha essas montanhas, rapaz. Queria viver ali, naquele pico ali, ó. A Lia tá contando a historinha, que a gente já tá cansado de saber. A gente vai chegar ali na florestinha, vamos pular esse negócio. Tô com a gente careca de saber esse trem, né, mano? É, vocês não querem ver esse G, né? Pois é, mas vocês querem ver, quebra pau. Eu tô ligado. Vamos lá. Quebrar isso daqui, poder pegar um HPzinho, que o nosso tá meio complicado. Ah, os filhos do baraca aí, mano. Os primos, os tios. Nossa Senhora. Nossa Senhora, só fica põe, filho. Vai, vai lá em, vai lá em pro espeto, filho. Uh! Aí, ó, pronto, pegou no espeto. Beleza. Vamos só quebrar esse aqui. Vamos vir pra cá primeiro? Deixa eu ver o que tem aqui primeiro. Ah! Ah, não, vai ter que quebrar. Vai ter que precisar de habilidade lá pra quebrar esse daqui. Aqui é socão. Ah, Alanis. Parabéns, Alanis. Ah, Alanis, que isso. É assim que eu tenho que joga. É. Se você quiser se empalar voluntariamente ali, mano, o que é essa, rapaz? É assim que funciona. Não, tô mostrando pra galera como é que isso. Eita, rapaz. Bolinha de gude. Corre, Alanis. Corre, para não cair em cima. Sacaram bolinha de gude ali, mano, o negócio. Ó, véi. Coitado dos caras, ó. Ó o sofrimento. Olha esses baracas júnior. É os baracas júnior, filho. Queima, filho. Errei. Já faz, biju. Nota-se que o personagem da Alanis gosta de Naruto. Chamar, biju. Tem que defender, tem que defender. Tem que defender, tem que defender. Mais um que foi. Beleza. Estourou na paredinha. Acho que tem que ir ali pra cima mesmo agora. Ah, mano. Olha onde eu tô. Ah, se fuder. É o hitbox do jogo, filho. Aquele hitbox amigo. Esse é que cachorro, ele falou. Aí, ó. Toma, hein. Ó, a gente ia matar esse cara, hein. É. Nem precisava, mano. A gente podia ter vindo aqui direto. Ia matar ele na hora ali, ó. Mas por que a gente tá voltando? É porque quebrou a barreira ali. Ah, tá. Aquela barreira. Ah. E aí, mano. E aí, mano. E aí, mano. E aí, mano. Maravilha, quebrou a sua animação. Quebrou a minha animação do Fatality. Porra. Vamos lá. Mais uma fatalidade. Eu achei estranho que a hora que o cara caiu ali na catapulta, ele de repente, tipo, ficou tudo azul. Falei, ué. Vamos lá, vamos lá. Ai. Beleza, caiu. Ó o Alanis tirando o cara do meu combo, velho. Tá batendo muito nele. Tô ali batendo o ar, o Alanis vai lá, tipo, não, não, peraí, joga o meu cara ali, velho. Mano. Que é isso, hein. Ufa. Consegui. Beleza, agora ele caiu no espeto. Ei. Boa. Peguei. New art. Subindo e subindo e subindo. Vamos lá. Alanis, você tá com a fatalidade preparada, hein, mano. Opa. Eu vou resolver isso já, já. A fatalidade preparada. Vamos lá. Agora que a gente encontra o Johnny Cage, né, na academia. Uhum. Ah, Sonia. Agora é a parte que a gente tem que acionar a Maria da Penha. Nossa, mano, é doída, viu. Essa parte é doída, velho. Agora que a gente tava conversando, né, cara. Tipo... Calzinha da Sonia, mano. É, pois é, mano. Eram outros tempos, né, mano. Olha o fio dental da bichinha. Calzinha. Cacete, mano. A Sonia dá um pau no Baraka e depois o Baraka levanta ali, ó. Mó safadão, ó. Nossa, mano. Olha isso, velho. Ai. Doeu, viu, velho. Doeu. Você é louco, mano. Isso tudo pra desmaiar a bichinha e levar ele embora. Agressividade, manda um abraço, fi. Meu amigo. Opa. Acho que eu tenho que descer aqui, ó, Lannis. Aqui, ó. Ah, o Johnny Cage aí, ó. É, Johnny. Oh, meu Deus. A câmera já caiu. Tome. O Alan, o Alanis que roubou meu frete. Tem que lembrar os outros. Eu acho que o outro é dois pra trás, um pra baixo, um pra frente, Alanis, em quadrado. Hum, tá. Eu acho legal esse daí. Você já tinha feito um diferente. Esse daí eu achei legal que eles fizeram uma referência ao lance do Spiney Hip. Do primeiro Mortal Kombat. Que o... Dá pra congelar o cara, né? O Johnny Cage dá uma porrada no cara ali, que deu dó, viu, mano? Opa. Olha o Alanis tirando meu boneco, mano. É cachorro, ele falou. É. Tá, 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 tá. Tome. Nossa senhora. Oxi. Vamos teleportar. Teleporta. Aê, porra. Abriu ele de novo. Ah, acho que ele tinha que matar essa galera mesmo. Abriu outro lugar. Como? Ah, essa é a parte que a gente solta os caldeirões. Ele não. Quando eu close o front gate. Vamos lá. A gente tem que defender o Johnny Cage enquanto ele abre a parada ali do portãozinho. Uma parada assim, eu acho. Eita, cuidado, mano. Mas o bolado. Au. Vamos embora. O que era? Da trás, trás. Baixo, frente. Errei. Nossa, tá batindo em quem ali? Ele jogou boneco em cima do maninho e já tava batendo. Vai fugir não. Vai fugir não. Vem que... Essa cordinha do scope que não pega no cara, mano. Dá uma raiva. Nossa, tá uma bolada, mano. Lá do canto. Para de bater no Johnny Cage. Beleza, já era. Já era, filhão. Vai, Johnny Cage. Faz a tua aí. É, ué. Demora, mano. Ele fechou a paradinha lá. Sim, senhor. Pensando no seu caso, mano. Você tá tentando dar ordem pra Scorpio Sub-Zero, filho? Não sei o que eu falo, não é desse jeito que você fala com Scorpio Sub-Zero, mas... Olha, o Johnny Cage, eu tô no meio do caminho pra slide, mano. Ah, é de bater no Johnny Cage. Vai, vai de bater no cara, velho. Boa. Aí, ó. Agora tem as arminhas ali pra gente poder pegar, ó. JRPG. JRPG. Enchantment. Enchantment. Tá dando dó, mano, esses caras. Ó o Johnny Cage. Não vai é o Frag não, mano. Fira da puta. Ele deu uma fatalidade no cara ali, você viu? JRPG. Ah, não deu pra poder pegar. Tome. Tome. Ai, ai. Chega aí, irmão. Ó o Johnny Cage atrapalhando meus compos, mano. Cretinho. Vem cá, mano. Quero. Ih, trás, trás, baixo, frente. Quadrado. Eita. Oh, caralho. Deixa eu fazer o meu. Pô, foda que o Scorpio só tem duas fatalidades, mano. Isso aqui é ruim. Ai, que delícia. Ai, que delícia. A gente ganha muito XP que eu gostei, mano. Ó o Johnny Cage roubando meu Frag de novo. Ah, te cantar Johnny Cage. Ah, o Johnny Cage. Ah, o Johnny Cage. Ah, o Johnny Cage. Ah, o Johnny Cage aí de novo, mano. Pega os seus bonecos, velho. Ó, não sai aqui mesmo. Ué, o que aconteceu ali, mano? A gente pode ir lá pegar as armas, velho. A gente pode ir lá pegar as armas, velho. Oh, shit. Ow. Toma aí, mano. Hehe. Olha lá, lance que eu vi isso com o cara, mano. Eu montei no cara, velho. Como é que eu fiz isso? Nossa, que da hora, velho. Eu dei o balão nele ali ainda. Eu mandei a cordinha e pegou. Da hora. Vamos aqui para pegar as armas. Vai parar de vir, mano. Enquanto a gente não fizer esse trem. Ó, health upgrade. Beleza. Salve do lado. Não entendi nada que está acontecendo ali, mano. Hehe. Ô, Johnny Cage, para ficar dando socão nos caras, mano. Ah, é Johnny Cage, caramba. Hehe. Ow, 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 ow. Tome. Meu Deus, é que uma picotada delícia ali no mano. Que isso, rapaz. Ah, e agora ele vai vir nem... Ah, a gente tem que pegar as armas para poder cortar esse trem aqui, ó. É só cortar essa bagacinha. E agora a gente alterar. Nossa, você tem que pegar as armas. Vem, toma. Que preguiçoso. Esse sub-zero só cortou uma corguinha. É. O que é? Grit. Vocês estão falando que é cosplay? É, ué. Vocês estão gritando o Leeu King ali, né? Oiô. Do Scorpion. A outra Academia precisa de sua ajuda. Olha lá. Vamos lá. Vamos avançar de uma vez. Deixa o Johnny Cage se divertindo ali. É pra cá mesmo? Tem que vir, né? Acho que é. É, é, é. A gente tem que ir direto ali, ao invés de descer. A gente tem que ir direto ali pra direita, se eu não me engano. Pra gente poder prosseguir mesmo. Vamos lá, vamos lá. Vai, ó. Então, raidinho aí. Ah, o Xangão, mano. Olha você aí, Alain. Ah, não. Oi. Sim. Ah, te cata. Deu chorão. Você foi pra cima dele com uma dancinha assim, balançando os braços, velho? Então, é uma técnica nova que eu aprendi. Ah, tá entendido, tá entendido. Você mexe os braços ali, você confunde caras como o Raiden, assim, que não manjam das coisas. Não manja dos Paranauê, né, velho? É. Ah, é aqui mesmo, mano. A gente tem que apagar as paradas aqui. E a gente vai pro famoso Test Your Might. O que tem aqui, mano? É muito louco. Ah, o primeiro Test Your Might é aqui, ó. Test Your Might. Test Your Might. Vamos lá, gente. Quem lembra do quebra controle? Do estraga controle, ó. Vamos lá. Uh! O ritmo tá suave, tá suave, tá suave. É. Você pega o ritmo ruim da hora, né? É que o ritmo já era. É curioso, né, mano? Essa água já estava projetada para o incêndio, né? Essas aguinhas. É, exatamente. Porque são monges do templo Shaolin. É, eles pensaram em tudo. Tipo, ó. Na possibilidade de algum tipo de incêndio, mano. Vamos deixar essas válvulas ali no esquema e tal. Pra gente não ter problema, entendeu? Eita! É engraçado. Scorpion pegando fogo. É muito leonasmo isso. Quase nesse mundão aí, mano. Aê, bora. Nossa senhora. Pateu o cabeça. Delícia. Nossa senhora. Morrendo, taquei a cordinha nele. Nossa, já era, filho. Vamos lá. Test Your Might. E my team. Test Your Might. Test Your Might. Vai, chega. Bem feito. Bem feito. Test Your Controler. É? É legal os sonsinhos do... Do Mortal 2, cara? Opa. Não é? Seu abusado. É legal. Não! Isso! Essa senhora. Tadinha. Esse apanha é que nem cachorro sem dono. Aqui, Lanz. Já tem mais um aqui. Quer fazer isso aí? Teste seus botões. Tem mais um teste aqui. Foi muito que você já pote ali. Olha o baraquinho fazendo dança do siri ali no canto. Está esperando, fi. Está esperando, tipo assim. Vocês vão vir aqui também? Então vem. Olha lá. Dança do siri, meu irmão. Só de ladinho, só de ladinho, baratinha. Aqui a gente desce para lá? Boa, desce. Tem que vir aqui longe, eu acho. A gente vai ter que sair por aqui primeiro e pular ali. Aqui. Está ótimo. Desce. O Scorpio chegou mais perto ali para poder presenciar lá. Chegando perto. Ó. Ele deu uma bica junto ali também, mano. Beleza. A gente vai bater nesse cara aqui. Boa, diga. Eu sou o Super Zero mais vesgo da parte da terra. Veja. Coitado, mano Ele caiu duro ali, mano Sadinho Você tá reclamando demais, Johnny Keijo Cala a boca Bom, acho que agora a gente pode prosseguir lá de novo Pra aquele lugar, né Que a gente tava Provavelmente Aqui, ó A gente deve achar uma estátuazinha de save lá A gente encerra por aqui Olha esse João Keijo, safado, mano Mano, esse é a skin dele do Deadly Alliance, né Mano, que legal, né, velho Tudo fudido os dois treinando Você me confia? Vocês confiam em mim? Eles não respondem, não Só balança cada vez É Esse Raider é esquisito, né, mano Tipo assim, ó Continua treinando enquanto eu falo com vocês aí Os cara não percebeu seja feio o que ele é, tá ligado? Presta atenção, hein, não Senão você tá falando minha careca aqui Deixa pra lá E tipo assim, os cara ficam treinando ali Concentrado em um bater no outro, defender e tudo mais Estão escutando muito o que o Raider tá falando Vai ter um treinamento e falando O que que, como é? É, não, ele tá muito com o cara de quem vai vir aí e falar assim Vocês tão presta atenção no que eu tô falando? É, seu bosta Caralho Ele tá com muito cara disso, mano, né A gente vai lá pra Outworld, a gente vai levar a batalha pra lá, calma Eu falo, não, o Liu Kang se for Vai lá sozinho, seu chinesinho do caralho Aí, agora a gente vai pra aquela fase novamente lá que a gente tava E a gente consegue avançar agora na área de baixo Vamos lá A gente chega na estátua de save ali A gente já agiliza o nosso salvamento Agora é só descer por aqui, ó Uh, errei o pulo Ué Eu joguei o cara lá pra cima sem querer Joga ele aqui, Alan Ê, não deu Ô, cretino, vem cá Vai, meu espeto aí Ué Ué Trem bugou bonito, hein Opa Trem bugou bonito Seu cretino, eu vou tostar você só por causa disso, de raiva Eu acho, Alanis, que a gente tem que jogar o cara naquele trem ali, mano Ele já abriu o negócio Ah, já abriu já? Ah não, beleza Ah, é mesmo Desce os raios, né Pra poder abrir ali Será sem querer ligar o pé Veio, 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 veio Veio, veio, veio Tá tão focado no cara ali em bater nele Eu nem vi, mano Boa Aí, ó Uma fatalidade diferente, eu acho que isso é o da bolinha É, granada de gelo É, ó lá Beleza, mano, aí ó, já chegamos aqui na estatua de save para nós E o Alanis vai cair ali pra poder finalizar com chave de ouro, entendeu, o vídeo Olha que maravilha, muito bom, Alanis, muito bom, mano Aproveitar aqui e salvar Show de bola, já temos aqui mais um savezinho criado para nós E é isso daí, meus amigos A gente vai ficando por aqui, né, Alanis Esse foi o nosso videozinho com gameplay aqui pra vocês Em Full HD de Mortal Kombat Shaolin Monks Jogando com Scorpion Sub-Zero, ao invés de Liu Kang e Kung Lao Que maravilha Espero que vocês tenham curtido aí, meus amigos Deixem aqui nos comentários se vocês gostaram desse gameplayzinho guiado aí Se vocês querem que a gente continue Se for bem aqui no canal, a gente vai trazer mais E com certeza a gente vai trazer em live também pra vocês, tá A gente deve trazer esse jogo completo lá pro pessoal Porque eles têm pedido muito a gente Então deixa aqui embaixo nos comentários A gente vai ficando por aqui Um beijo, ó Gostou, se vocês tiverem uma olhada pra minha esquerda e direita De cada um de vocês Até mais Pô, gostei